Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos mostrar aqui, a 6h50, a cilindrada, né? A foto dos testes todos, tava sem pegar, tem? Eu fiquei refio, eu fiquei regular depressão, entendeu? Eu fiquei do partido, eu fiquei uma série de coisas aí. Então, caralho de Deus, ele tá bom agora. O barulho aí, ele tá esse distalho, né? Regulagem ali do, né? Pra tirar a corrente, tomando, né? E o acionador de corrente. Tem que olhar também o cabeçote, né? Até o pistão, olhar, levar a coratura, viu? Então, aqui, tá gerando, né? 14, é, né? Vai até 15.5, não pode passar. Então, tá gerando corretamente. Vai acelerar um pouco, acelerar. Aí, ó, é. Aí, ó, é. Tá bom, está tudo. Então, parabéns. Obrigado, viu? Obrigado, senhor, Jesus. Quero saber, você me dá a minha vida. Absoe todos eles também, no nome de Jesus. Deu like aí, se você vai me ajudar. Os vídeos chegarem em vocês, viu? No nome de Jesus, obrigado. Tá gerando bem, corretamente. Obrigado. 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 Obrigado.